Chegamos no parque de camas elásticas. Esse ano o aniversário do Marcos vai ser aqui. Fala baixo. Vai Cláudia. Ele tá descendo rápido. O adesivo em vez de riscar ele. Ah, você conseguiu? Eu só tirei o sticker. Ah, ok. Em vez de riscamos. Entendi, boa. Espera aí que eu já vou lá. Sobe lá, vai ligando na tomada lá, por favor. Eu já tô indo. Pode ligar aí que a chuva já passou. Vai lá, vai lá. Lembra atrás, tem um cabo atrás, tá? Liga na tomada. Quase Cláudia. Que susto. Tem que chamar ele. É a dela. Vai logo, vai logo. Tem que chamar ele. Tem que chamar ele. Esperem. Espera aí, espera aí. Perdão aí, espera aí. Não né, não, não. Não, não, não. Marc, vai lá, por favor. Desse aqui por favor. Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Para o Marco Nadal É, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora Catimbo, Marco, Marco, Marco Fez um pedido? Hã? Fez um pedido? Um pedido? Quando a gente vai só pra velha, a gente faz um pedido Faz um pezinho É porque ia comer Vai o quê? O pedido é comer O pedido da Lara é comer tudo Não, corta a metade Vamos comer? Aham Esse é pra você É aniversário Quando a gente ganha um cupcake assim, é porque ele é especialmente for you Esse daqui é o início da sua celebração É só o comecinho, Marcos Fala galera, aqui quem tá falando é o Branco Ala, então já chega dando um like no vídeo Porque hoje é o aniversário do Marcos Então deixem muitos parabéns aí nos comentários Hoje é o dia do aniversário do Marcos Para não deixar passar em branco Estamos fazendo só essa surpresinha pra ele Mas A festa Será depois E não será aqui em casa Onde vai ser a festa? Passa a mãozinha No Skyzone Acertou E esse bolo já foi dividido assim? Enfim, Game Over? É Tem o primeiro pedaço do... Não é nem quando fala Primeiro pedaço do bolo vai pra... Não é o primeiro pedaço do cupcake Só tem primeiro e segundo? Primeiro e segundo Este ano a festa de aniversário do Marcos não vai ser aqui em casa Vai ser no Skyzone Que é um parque de camas elásticas, né? Já mostrei muito ele aqui pra vocês E lá eles tem uns espaços pra festas E vai ser lá porque foi o Marcos que escolheu O da Laurinha também não foi aqui em casa Se você assistiu o vídeo anterior ou o vídeo passado Você deve ter visto que foi num lugar muito legal Cheio de brinquedos eletrônicos Muita coisa legal Inclusive se você não assistiu Depois volta e assiste o aniversário da Laurinha Que tá muito legal também Falando em Laura O cabelo dela tá muito maluco hoje Olha isso Tá rosa Nossa, quantas chuchinhas tem? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, Laura Eu tenho uma menina que tem um cabelo de aranha Com olhinho Só que a mãe não deixou Porque vai dar muito trabalho E a gente tava à tarde Não é que eu não deixei Eu não tenho essas habilidades Ah, o cabelo de aranha? Eu queria uma aranha na minha cabeça Você queria uma aranha nessa cabeça? Uma amiga, ela não tava com... É que o cabelo de aranha era assim, ó Até onde? De uma menina? Mãe, de uma menina Era assim, ó Ó, ó Eu vou praticar E se eu aprender eu faço da próxima vez Tem que fazer um monho assim, ó É assim, ó Vou fazer Aí você pega esses fiozinhos aqui, ó E cada fiozinho você faz uma trancinha Assim Uma perninha, uma perninha Uma perninha Porque é as perninhas da aranha Aí aqui coloca dois olhinhos aqui, ó E fica um monho aqui, assim, ó Ah, então você sabe fazer, como que não? É, 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 saber, saber Vendo ali, deu pra ver como é que é a dinâmica Tem os olhos É, o olhinho tem os olhinhos ali Que era só colar com um grampinho A Laura tá com o cabelo assim hoje Porque hoje foi o dia de crazy hair na escola dela Crazy hair significa... Cabelo maluco Acertou Como falta só um mês pras aulas acabarem aqui nos Estados Unidos Começou a contagem regressiva E cada dia da contagem regressiva tem alguma coisa na escola Hoje foi o dia de cabelo maluco Tem dia que é meias malucas Tem dia que é camisetas coloridas Cada dia é uma coisa divertida Amanhã vai ser dia de personagem da Disney Marcos, você quer ir de Bruno? Acho que Marcos... Tem Bruno E a Laura de princesa Carro cheio e tudo pronto pra festa de aniversário do Marcos Olha o que tem lá atrás Muitas bexigas, né Laura? E o Marcos, dormiu? Não, ele tá descansando Só descansando, né? Sabe por que ele tá descansando? Porque daqui a pouco vai ter pula-pula Cama elástica E precisa de muita energia E dá tempo pra ele descansar também Só você que não pode, né Cláudia? Cláudia, não descansa, hein? Olha o cabelo da Cláudia, hein? Que que é isso? Deixa eu ver, deixa eu dar um zoom Olha esses cachos Todo mundo pode dirigir Menos a mãe, por que eu tô dirigindo E se ela dormir, ela tá andando E ela tá andando com o carro Ela pode bater Exatamente Tem que ter muita atenção, né Laura? É uma multa Vamos, bora Eu não vou por aqui porque é mais divertido e mais rápido É mais divertido e mais rápido Obrigada Obrigada Não vai sair de antes Abre a porta Abre forte Abre a porta Abre forte Consegue? Não vai sair de antes Consegue, Marcos? Boa, Marcos Obrigada 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 Chegamos no Parque de Camas Elásticas Esse ano o aniversário do Marcos vai ser aqui Lembra que no ano passado foi lá em casa Que a gente fez o tema do Encanto A gente fez o aniversário com o Marcos e a Laurinha juntos O mesmo tema pros dois Este ano a gente tá fazendo diferente O Marcos escolheu o aniversário dele aqui no Parque de Camas Elásticas Eita, já tão no obstáculo Cadê a Laura, a Cláudia? Brincando Já sumiu Já tá lá atrás Vai rolar, vai rolar, vai cair Eita, cuidado pra não cair Cuidado, Laura Estão ajudando a Laura Boa, Laura Boa 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 Thank you Ah, esse brinquedo aqui é novo, hein Tem que esperar, Marcos, pera aí, espera agora, sua vez 3, 2, 1 e... Go Foi tipo o hobby do Roblox, isso Tá na contramão, Marcos Contramão Contramão Olha ele It's your time É a vez dele Marcos It's your time Eita One at a time One at a time O que que eu falei? One at a time O que que significa one at a time? Um de casa fez Acertou Do you speak English? Yes And Portuguese? Sim And Spanish? And Japanese? Oh, automático Automático Eita, quero ver agora Agora vai Agora vai Agora vai, vai cair Conte comigo que é o mesmo que nada I own, tchau A gente Música Terminamos de montar a sala de festa, mas ainda tem algum tempinho para brincar. Até que cascada dá para brincar? Sete. Até as sete. E depois uma hora lá de festa. Comer doces e salgados. Exatamente. Onde você vai? Vai entrar aí? Tô procurando a criançada aqui, eu tô monitorando uma galera. Tá aqui ó, a criançada tá aqui. Oi Laura. Tá tentando fazer os obstáculos? Sim. É muito difícil, mas eu tô de dor. Eita, muita gente. Boa, agora tem que ficar em pé para tentar o próximo. Isso é difícil. Isso é muito difícil Laura. Eita. Conseguiu. Vai Laura. Um. Que isso Laura? Mentira Laura, é mentira. É mentira. Oh my God. Não é que ela conseguiu mesmo? Laura, você tem que ir para o Ninja Warriors Laura. Você tá preparada. Eita, você tá longe hein. Ah, caiu. Tubarão. Tubarão te pegou. Uhul. 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 Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Acabou. Marcos ganhou. Boa Marcos. Parabéns. 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 Eita. Caiu sozinho. Game over. Game. Oh my God. E aqui estão montando um muro agora. Só com quadrados de espuma. Muito legal. Eu acho que vão destruir daqui a pouco. Flávia, você por aqui. Gente. Hoje você acertou. O que aconteceu? Eu estou tão mal falada. Até na minha casa. No carro eu vi. É. Mamãe, você checou se é hoje? Deu sim. Mas você tem certeza se é hoje? E aí ela continuou. Então eu estou assim. Eu fiquei mal falada na minha própria casa. Criou um trauma. Você não vai confiar mais em mim. Todo aniversário que tiver agora. Eu vou falar certeza. Olha de novo o convite, por favor. E aí ela fica perguntando pro pai. Papai, você viu? Deu filho da mãe. Eu tenho certeza agora. Eu estou... Estou mal. Pai, checa de novo, por favor. Estou mal, Branco. Você precisa me redimir de alguma forma. Faz outra festa logo. Eu vou ser a primeira a chegar. A Flávia falou isso, galera. Porque outro dia ela confundiu a data do aniversário do Marcos. E ela veio nesse mesmo lugar. Uma semana atrás. Ela chegou aqui achando que era festa. Não tinha ninguém. Quem? Vai ter outra batalha ou não? Sim. Contra quem agora? Henrique. Eita, contra Henrique? É. Henrique! Toma! Eu não vou confundir! Eu não vou confundir! Vai! Oh! Marcos! 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 O que é isso? 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 O que é isso?